A CIDADE NO BRASIL Algumas delas estão à venda. O Álvaro Garnero, por exemplo, acaba de conhecer pra gente a mais cara delas. Bom, mas essa aí até vale a pena, viu, Edu? Porque tem tudo nessa ilha. Suítes espaçosas, vistas inacreditáveis, tem até pista de Cooper, gente, que dá a volta na ilha toda. Ele ponto. Sabe o que mais? Tem até pavão. Uau! Esse Álvaro Garnero não é fraco mesmo? Ele ainda deu uma volta, gente, numa lancha que o fez lembrar da infância. É uma daquelas lanchas luxuosas, dignas de James Bond.